Olá pessoal, a nossa aulinha de hoje vamos fazer esse cropped com o fio Charme da Círculo ele é super fácil de fazer porque ele é uma peça única, tá? Então aproveita, entra lá no meu canal e não esqueça de se inscrever assim você já pega todas as dicas, todas as informações e agora vamos conferir a lista de materiais para fazer esse cropped vamos utilizar um novelo do fio Charme da Círculo na cor 33-34 agulha para crochê 2.5 milímetros, um botão, agulha fina e tesoura vamos iniciar com 150 correntinhas que essas 150 correntinhas vai dar mais ou menos 72 centímetros, tá? agora eu vou fazer as minhas correntinhas e volto para iniciar com vocês já fiz as correntinhas, agora a gente vai iniciar com meio ponto alto então olha, eu laço a agulha, pulo a primeira correntinha, entro na segunda e tiro todos olha, novamente, laço a agulha, entro na próxima correntinha puxo e tiro todos como eu fosse fazer um ponto alto, tá? mas nós vamos fazer meio ponto alto esse meio ponto alto ele fica mais firme, ele fica mais fechadinho então eu vou fazer, olha, em todas as correntinhas um meio ponto alto, tá? até o final da carreira dessa maneira olha, fui até o final da carreira agora pra eu virar eu vou fazer uma correntinha viro o trabalho, laço a agulha, pulo a primeira, olha o primeiro espaço, entro no segundo e continuo fazendo o meio ponto alto, olha então agora ficou mais fácil pra você entrar, olha, no lugar certinho então são só carreiras de meio ponto alto, olha nós vamos fazer essas carreiras de meio ponto alto eu volto seis vezes então vai ser seis carreiras retinho dessa maneira, tá? então eu vou fazer as seis carreiras e já volto com vocês olha, já fiz as seis carreiras agora eu vou dobrar, olha essa tira ao meio certinho e coloco um marcador, tá? agora desse marcador eu vou contar, olha 32 pontos e marco também, olha olha, 32 aí eu coloco um marcador aqui também do outro lado a mesma coisa tá tudo marcadinho tá vendo? o meio e 32 de cada lado agora a sétima carreira eu venho trabalhando, olha até o meio olha, venho até o meio com o mesmo pontinho, olha todo pontinho de meio pontos altos chegando aqui, agora eu vou virar o trabalho e vamos trabalhar, olha o busto só nessa marcação, tá? vou fazer um lado vou virar o trabalho agora faço uma correntinha e pulo sempre a primeira correntinha da carreira anterior e entro no próximo então, agora eu vou até o outro marcador na lateral, olha cheguei, olha no próximo marcador a mesma coisa vou fazer uma correntinha vou virar o trabalho e continuo, olha igual eu vou fazer oito carreiras iguais tá? sem diminuir nada então, eu vou fazer oito carreiras e já volto com vocês já fiz as oito carreiras agora eu vou achar o meio você pode dobrar ou pode contar quantos pontinhos você tem aí, marcou o meio agora, por quê? aqui no meio nós vamos começar a fazer diminuições pra que ele forma um triângulo então, eu vou vir trabalhando até chegar ao meio da mesma maneira que nós estávamos fazendo a correntinha e o meio ponto alto olha, chegando ao meio nós vamos fechar dois pontinhos juntos então, eu vou entrar olha, nessa primeira seguro na agulha entro no próximo e agora eu tiro os dois olha então, eu eliminei um ponto aí, eu continuo até o final da carreira na volta a mesma coisa, tá? olha, cheguei no meio novamente então, eu vou fazer a mesma coisa olha, eu vou fazer a diminuição seguro na agulha laço novamente entro no próximo e agora eu tiro todos e continuo a carreira normalmente toda vez que você chegar aqui no meio você vai fazer essa diminuição olha, sigo a carreira então, ele já vai dando o formato do busto porque nós estamos eliminando pontos aqui no meio você vai fazer isso até você finalizar todos os pontos, tá? então, eu vou dar uma adiantada aqui no meio e já volto com vocês olha, já finalizei esse busto aqui a gente termina com três pontinhos juntos e venho iniciar o outro busto então, olha eu vou entrar no mesmo espaço que eu fiz o outro busto e vou prender o fio aqui prendi o fio e agora eu venho trabalhando em meio pontos altos até eu chegar olha, no próximo marcador vou fazer tudo que eu fiz desse lado e volto com vocês finalizei olha, os dois bustos agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo do lado de dentro até eu chegar na outra ponta do outro bojo tá? então, vamos lá então, eu venho olha, com carreirinha de ponto baixo até eu chegar do outro lado aí, depois nós já vamos iniciar a parte central aqui do nosso cropped finalizei a carreira de pontos baixos agora eu vou fazer cinco correntinhas eu pulo dois pontos baixos e faço um ponto alto duas correntinhas pulo dois e um ponto baixo um ponto alto assim nós vamos até chegar a metade olha, cheguei no meio só que antes de eu finalizar aqui o meio eu tenho olha, doze espaços quando eu vou fazer o de treze eu prendo ó, não no meio falta dois pontos pra eu chegar no meio eu só faço uma parte seguro na agulha agora eu pulo dois pontinhos também do outro lado olha aqui é o meio pulo dois faço ponto alto e fecho junto pra ficar assim olha uma diminuição agora eu venho com três espaços também desse lado com duas correntinhas e o ponto alto no final no final aqui olha da carreira também faço cinco correntinhas e vou voltar a carreira pontos altos sobre pontos altos duas correntinhas e um ponto alto olha então vai ficando uma redinha até eu chegar lá novamente no meio pra gente fazer outra diminuição quando tiver faltando olha dois pontinhos altos pra eu chegar ao meio que aqui é o meio olha então ali eu vou fazer esse ponto alto e seguro na agulha aí eu vou pular desse lado também olha esse ponto do meio e esse e vou nesse olha no terceiro faço o ponto alto e vamos fechar juntos olha deu outra diminuição agora eu sigo normal até o final da carreira cheguei no final da carreira agora eu vou virar com cinco correntinhas viro o trabalho e volto a carreira tudo igual até eu chegar lá no meio pra fazer novamente outra diminuição então vamos lá olha cheguei aqui no meio novamente só que agora eu não vou fazer diminuição com ponto alto nós vamos fazer correntinhas então quando tiver faltando olha dois pontinhos altos pra eu chegar no meio eu vou fazer oito correntinhas olha oito correntinhas e eu vou pular olha desse lado também dois pontos altos então vai ficar um total olha de um dois três quatro pontos altos sem fazer eu venho aqui e prendo com ponto alto olha vai ficar essa correntinha e continuo o trabalho até o final da carreira olha finalizei essa carreira agora já fiz cinco correntinhas e vou voltar até chegar aqui na correntinha pra gente preencher esse espaço então vamos lá tudo a mesma coisa até eu chegar lá no meio cheguei olha no meio onde tem as correntinhas esse último ponto alto eu não vou fazer olha eu paro aqui daqui eu já laço e dentro dessas correntinhas eu vou colocar dez pontos altos olha tudo juntinho quatro cinco seis sete oito nove e dez aqui eu já laço eu pulo esse primeiro ponto alto da carreira anterior e vou no próximo aí eu faço ponto alto duas correntinhas e sigo normal até o final da carreira pra gente voltar tá olha finalizei a carreira já fiz as cinco correntinhas e já estou voltando mais uma carreira olha e vamos lá no centro fazer novamente outra diminuição olha cheguei aqui no centro onde eu vou fazer outra diminuição esses dois pontos altos olha eu vou pular tá então eu vou fazer oito correntinhas laço agulha e vou aqui olha no meio eu vou entrar olha no quinto ponto alto olha um dois três quatro cinco eu vou entrar nesse nesse meio olha do quinto ponto alto e vou fazer um ponto alto agora novamente oito correntinhas vou pular olha esses dois pontos altos e entro nesse com ponto alto então vai ficar olha esse espaço agora eu continuo a carreira até o final da mesma maneira com duas correntinhas e um ponto alto olha já vou virar o trabalho e volto da mesma maneira cinco correntinhas e o ponto alto duas correntinhas e o ponto alto até a gente chegar lá nas correntinhas do meio olha cheguei aqui no meio onde tem as correntinhas e aqui eu vou pular duas correntinhas e prendo com ponto alto novamente duas correntinhas mais uma vez olha faço mais um ponto alto duas correntinhas e desse lado também olha vou fazer dois espaços em cima dessas correntinhas e continuo olha normalmente a carreira olha em cima dos pontos altos então ele vai formar olha desse jeito já vou voltar olha mais uma carreira que vai ser a última tá então aqui eu vou fazer tudo igual até o final da carreira olha ponto alto sobre ponto alto então vamos lá finalizei a carreira cortei o fio e arremato aqui olha então essa parte está pronta agora eu vou fazer olha todo o contorno em pontos baixos eu vou iniciar olha aqui nessa tira que é a parte das costas então eu vou fazer o contorno até eu chegar aqui olha nesse bico para a gente fazer a alça então eu vou iniciar aqui prendo o fio aqui é a lateralzinha das costas olha e vou fazer pontinhos baixos então eu vou contornar todo até eu chegar lá no bico então vamos lá olha cheguei aqui no bico onde nós vamos fazer a alça então eu vou vou fazer correntinhas que deu para você amarrar no pescoço tá já fiz as correntinhas deu 34 centímetros agora eu venho olha em cada correntinha fazendo um ponto baixo em cada correntinha eu faço um pontinho baixo para ficar uma alça um pouquinho mais larga aí eu vou contornar olha também essa parte aqui do decote chegando aqui eu vou fazer a outra alça e a mesma coisa volto fazendo pontinhos baixos e termino de contornar do outro lado tá então eu vou fazer a minha parte e já volto já fiz olha as duas alças e já contornei toda essa parte agora nós vamos passar olha vamos fazer essa parte inferior aqui da nossa peça tá então eu vou iniciar na parte de baixo finalizei essa carreira olha de pontos baixos na lateral da parte das costas agora eu vou iniciar os vezinhos eu fiz olha cinco correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço agora eu já laço eu vou pular olha da base um, dois, três na quarta eu faço novamente outro vezinho ponto alto duas correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço finalizei esse já laço e pulo três da base na quarta eu entro novamente outro vezinho um alto duas correntinhas e o alto no mesmo espaço olha nós vamos fazendo esses vezinho toda a extensão da parte de baixo vou fazer aqui a minha parte já volto com vocês olha como vai ficar essa primeira carreira a segunda carreira agora nós vamos preencher esses passos do vezinho então eu já levantei olha três correntinhas entro dentro do vezinho e vou colocar cinco pontos altos mas eu conto a primeira correntinha como um ponto alto olha já tenho quatro cinco agora eu já laço vou no próximo vezinho mais cinco pontos altos dois três quatro e cinco já vou pro próximo mais cinco pontos altos então essa carreira nós vamos preencher todo esses vezinho da carreira anterior com cinco pontos altos então ele vai ficando olha dessa maneira então eu vou até o final da carreira e já volto com vocês finalizei essa carreira agora eu vou voltar na carreira do vezinho então eu vou virar o trabalho vou fazer três correntinhas e vou olha lá no terceiro ponto alto e vou fazer o vezinho que é um ponto alto as duas correntinhas e um ponto alto já laço vou pro próximo olha no terceiro ponto alto da carreira anterior eu vou fazer o vezinho o alto duas correntinhas e o alto então ele vai ficando olha formando esses vezinhos agora em cima dos pontos altos da carreira anterior eu vou repetir essas duas carreiras até o comprimento que eu desejo da peça tá eu vou fazer a minha parte e volto mostrar pra vocês como vai ficar já fiz olha 14 centímetros dessa parte de baixo do cropped e na última carreira eu fiz com picôzinho que eu vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz olha na última carreira que eu estou finalizando com cinco pontos altos então eu vou fazer olha dois pontos altos e o picôzinho três correntinhas prendo olha nessas duas alcinhas com ponto baixíssimo aí eu faço mais um ponto alto aí já temos três mais um picôzinho com três correntinhas e prendo com ponto baixíssimo agora eu faço mais dois pontos altos e vou no próximo vezinho fazer a mesma coisa dois pontos altos o picôzinho deu uma escapadinha olha entro nas duas alcinhas e finalizo com ponto ponto baixíssimo agora mais um ponto alto outro picôzinho e mais dois pontos altos olha eu tenho mais um pra gente finalizar a carreira olha dois pontos altos três correntinhas e o picôzinho mais um alto outro picôzinho eu pego sempre essas duas alcinhas pra ele ficar bem firme olha bem fechadinho dois pontos altos aí eu finalizo a carreira com um ponto alto como eu finalizei olha já tô nessa lateral e essa lateral nós acabamos de fazer essa parte não tem acabamento então eu vou vir fazendo uma carreira de ponto baixo então eu já entro olha na primeiro ponto alto e coloco dois pontos baixos vou pro próximo dois pontos baixos sempre assim olha sempre nesse ou você vai encontrar olha o ponto alto ou as três correntinhas então nessa nesse ponto alto você coloca dois pontos baixos na correntinha também dois pontos baixos e vai até chegar aqui olha que já tem os pontos baixos vou fazer chegar até aqui pra gente finalizar olha eu finalizo aqui porque essa parte de cima nós já temos o acabamento de pontos baixos então eu corto o fio aí eu venho pro lado avesso e vou esconder bem esse fiozinho eu venho arrematando se você preferir também você pode pegar uma agulha de costura e vir escondendo olha aí onde tem esses pontos baixos aqui você puxa bem e agora você pode cortar olha do outro lado também vamos fazer olha pontinhos baixos porque também não tem acabamento tá então aqui olha eu vou colocar um botão então eu já vou fazer a alça olha eu vou começar de baixo pra cima tá vendo olha pra quando eu chegar aqui fazer a alcinha pra gente colocar o botão então eu venho prendo o fiozinho aqui e do mesmo jeito olha dois pontinhos baixos vou no próximo dois pontos baixos já vai escondendo o fiozinho olha do início pra ele já ficar bem arrematadinho bem escondidinho na trama do crochê a mesma coisa nós vamos fazendo o pontinho baixo até chegar lá onde eu vou fazer a alça olha eu vou fazer cheguei olha aqui na nessa parte que eu já tenho o ponto baixo eu vou fazer seis correntinhas e vou prender olha nesse espaço tá vendo quase no final da carreira então eu prendo aqui com baixo agora eu viro o trabalho e vou casear essa argola eu entro mais uma vez olha no mesmo lugar prendo com baixo e venho fazendo pontinhos baixos até eu preencher toda essa argolinha olha deu pra eu colocar oito pontinhos de caseado vou entrar novamente onde eu iniciei prendo com baixo agora eu corto o fio e tiro num baixíssimo então essa argolinha é pra gente fechar a parte das costas agora eu vou arrematar esse fiozinho da mesma maneira que nós arrematamos do outro lado e vamos pregar o botão olha você vai fazer um transpasse pra ver onde você vai colocar o botão tá você tem que pegar olha uma agulha não muito grossa tá essa agulha é usada muito pra bordar e ela não tem ponta e eu coloquei já o pedaço de um fio do mesmo que eu trabalhei e vou entrar aqui olha e vou colocar olha a agulha passa fácil por isso que ela precisa ser uma agulha um pouco mais fina pra pregar esse botão olha preguei já o botão e essa argolinha aqui vai fechar a parte das costas e essa parte de baixo vai ficar aberta mesmo só vai fechar por esse botão tá então a nossa peça olha está pronta olha que bacana que ficou espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo tchau tchau Obrigado.